Para você, o que é intelectualidade? O que é conhecimento? Você é uma pessoa inteligente? Você é possuidor de conhecimento e intelectualidade? Intelectualidade é algo que eu vou em alguma loja, compro e pronto, estou possuído pelo conhecimento e pela intelectualidade? Onde é que a gente pode conseguir e adquirir conhecimento e intelectualidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje? Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte esse vídeo, compartilha e deixa um comentário que é super importante. Há alguns vídeos eu recebi um comentário de um seguidor assíduo que dizia o seguinte conteúdo. Vocês são maravilhosos, falo vocês porque eu sou um preto desprovido de conhecimento. Esse comentário, ele me deixou um pouco inquieto. Em primeiro lugar, porque o meu canal é um lugar para a gente conversar, é um lugar para a gente trocar essa ideia. Eu fiquei pensando um pouco sobre quando foi que eu saí desse lugar de não me sentir capaz, de não me sentir inteligente e não sentir que o mundo, o universo, era um lugar para que eu pudesse me expressar. Eu sempre achei que para as pessoas se expressarem, a gente precisava ter uma linguagem acadêmica, a gente precisava ter lido 10 mil livros, saber citar nomes de intelectuais. Eu pensei que uma pessoa inteligente, ela se comporta de uma determinada forma. E quando eu fui deparar para isso, eu fui olhar para isso, as pessoas que eu tinha como parâmetro de intelectualidade e conhecimento eram pessoas brancas e que já tinham passado por universidades e que tinham todo um currículo a apresentar. E eu, não sendo branco, não tendo aquele currículo, não tendo toda aquela experiência e passado pelos mesmos espaços daquelas pessoas, eu estava fadado ao declínio. A fala, dentro do meu ponto de vista, ela é uma das nossas expressões, uma das formas da gente se comunicar. A gente se comunica a partir da fala e para falar, a gente precisa partir de algum lugar. E aí, depois que eu criei meu canal e para eu criar o meu canal, eu pensei da seguinte forma. Para falar, eu preciso partir de algum lugar. Por que não partir de mim mesmo? E eu vejo que muitas vezes as pessoas que comentam nos meus vídeos ou comentam nos vídeos de algumas pessoas que eu acabo seguindo, são geralmente pessoas brancas. E as pessoas negras sempre ficam nesse coadjuvante. Isso quer dizer que elas não pensam? Isso quer dizer que elas não têm conhecimento? Não. Isso quer dizer que a gente passa por um processo da autossabotagem. A gente, a nossa autoestima, ela é tão atacada, ela é tão violentada, que a gente acaba não percebendo que a gente muitas vezes passa por essa autossabotagem. Existe uma outra questão que também é muito forte, que é o fato da gente não ter um conhecimento pleno da nossa história e da nossa trajetória. Quando eu digo nossa, eu digo até dos nossos ancestrais, de pessoas que vieram antes da gente e de intelectuais pretos que vieram antes de nós e até mesmo os contemporâneos. Quando a gente entra em contato com eles, a gente vê, poxa, eu também sou o possuidor de conhecimento. Porque esse conhecimento, essa intelectualidade acadêmica, ela não é a única forma de conhecimento. A universidade, a academia, essa forma de se comportar como conhecimento, como intelectualidade, como única forma de expressão, de conhecimento, ela não se encerra ali. Ela é uma das formas. Existem várias formas de comunicação, existem várias formas de se expressar, existem várias formas de expressar o seu conhecimento. Não quer dizer que porque você não passou por uma universidade, porque o seu vocabulário não é o vocabulário, né, esse português correto, formal, isso não quer dizer que você não pode se comunicar e que você não deve se expressar. E com isso eu não estou dizendo que a gente tem que deslegitimar os estudos acadêmicos, não. Não, eu só estou dizendo que essa não é a única forma da gente se expressar e da gente se comunicar. Existem coisas que são muito importantes da gente reavivar na nossa memória. Como é que o aprendizado numa cultura africana, ela se dá, ela é instigada, ela é valorizada, né? A gente não tem a cultura dos griots, a gente não tem a cultura dos mais velhos, o aprendizado pela tradição, o aprendizado passado de gerações para gerações. A nossa educação, a nossa forma de aprender, a nossa forma de ensinar, ela foi uma construção extremamente colonialista. E esse colonialismo, né, do pensamento, dos nossos corpos, do conhecimento da intelectualidade, ele parte desse lugar. Então, nem todos nós partimos das mesmas experiências e das mesmas condições. Então, a gente se eximir de se expressar, de falar, de se comunicar, é a gente compactuar com esse, com esse, com essa ideia de educação, né? Com essa ideia de educação, de que eu não posso falar porque eu não passei pelos mesmos espaços dessas pessoas, eu não sou um intelectual acadêmico e eu sou desprovido de conhecimento. Ninguém é desprovido de conhecimento. As nossas habilidades e os nossos conhecimentos, eles são distintos e partem de lugares diferentes. E a gente pode aprimorar esse conhecimento e essas habilidades em alguns espaços efetivos de conhecimentos, como a universidade. Mas que não é o único espaço. Não é porque eu não estou lá, porque eu não passei por lá, que eu não tenho conhecimento. E aí a gente precisa trazer diversas questões. Quais são os passos para se chegar a uma universidade? O conhecimento, ele não é acessível a toda e qualquer pessoa. A gente está vendo isso agora na pandemia com alunos que não têm nem acesso à internet, num momento onde a aula, ela é virtual, ela é online. Será que esse aluno não vai ser prejudicado no seu processo de ensino e aprendizagem? E onde é que isso vai resultar? Nem todos partem dos mesmos lugares. E a gente aceitar esse lugar de desprovido de conhecimento é uma violência tremenda e, sobretudo, uma auto-sabotagem. A gente precisa evidenciar o lugar onde é que a gente está e o que é que a gente conhece. E aí eu fiz todo um retrocesso em mim mesmo, porque eu já estive nesse lugar de não me achar capaz, de não me achar o suficiente, de não conseguir encontrar em mim os valores e as habilidades que eu tinha para estar no mundo. Tem esse livro, Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro, que é um livro que eu já comentei aqui no canal, mas tem essa passagem que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo e eu queria muito ler para vocês. A Universidade de São Paulo, USP, por exemplo, criada pelos mesquitas para reproduzir as classes dominantes, tem absoluta maioria branca nos seus corpos docentes e discentes. Mas não figura entre as 100 universidades mais importantes do mundo, estando abaixo, inclusive, de países de menor importância econômica e geopolítica do que o Brasil. E neles proliferam prêmios Nobel, invenções tecnológicas e estratégias inovadoras de desenvolvimento econômico e social, de reconhecimento internacional. Aliás, é o preto Milton Santos, o único brasileiro a conquistar um prêmio internacional de grande envergadura. O Prêmio Internacional de Geografia Valtrin Lude, Paris, em 1994. Mais conhecido como Prêmio Nobel da Geografia. A performance dos alunos da elite brasileira é também constrangedora. Apenas 21% dos alunos da elite brasileira conseguiram notas que os colocavam nos dois níveis mais avançados de aprendizado, o que indica que conseguem ler e interpretar textos e gráficos com níveis mais avançados de complexidade. O resultado é muito inferior ao encontrado entre as elites de outros sete países pesquisados. França, 57%, Coreia do Sul, 55%, Estados Unidos, 53%, Portugal, 48%, Espanha, 46%, Rússia, 33% e México, 27%. Clóvis Rossi, em artigo na Folha de São Paulo, afirmou que os únicos profissionais brasileiros respeitados internacionalmente são os nossos jogadores de futebol, aos quais se atribuem inegável expertise. São eles, na maioria, negros. Não é à toa, portanto, que o ministro Furlan constata que um país precisa ter marcas internacionais que sejam reconhecidas e desejadas em qualquer parte do planeta. Quando chego a um país, a primeira pergunta que faço é a qual imagem que eles têm do Brasil. A resposta é sempre a mesma. Samba, café e pelé. Esse é o resultado final da obra civilizatória. Adorei. Esse texto é a obra civilizatória de Sueli Carneiro. Eu só quero dizer para vocês que somos possuidores de intelectualidade, somos possuidores de conhecimento, somos possuidores de habilidades, mas cada um partindo do lugar onde está. As nossas dificuldades, elas não devem nunca nos estagnar. Para mim, não tem sido fácil, não, estar aqui, criar vídeo, criar conteúdo. Às vezes, quando me chamam para palestras, não é fácil também. A minha construção de autoestima, ela é a cada dia. Mas eu consegui perceber que dentro de mim existia uma autossabotagem e isso me fez me impulsionar a estar aqui duas vezes por semana, toda terça e quinta, criando vídeos para conversar com vocês. E a partir do meu lugar. Esperando elogios e críticas também. E até os hates, que ainda não chegaram. Então, que esse vídeo seja inspirador para que vocês consigam se movimentar e dentro do espaço do conhecimento de vocês, vocês consigam encontrar que todos nós somos conhecedores de pensamento. A universidade, a academia, ela é um lugar que possui ferramentas de organizar o pensamento. Mas não é a única. Um beijo para vocês, espero que vocês deixem um comentário aí no vídeo, a gente possa continuar conversando e voltem no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, eu sou o Marco Antônio Ferreira e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.